Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o El e eu tô diretamente de Barcelona. Pois é, vim aqui cobrir um evento da Huawei e por acaso acabei conhecendo um novo celular dobrável deles. Eu sei, vocês conhecem muito bem os celulares dobráveis, inclusive a gente também, tá? Tem um montão de vídeos legais pra caramba aqui no nosso canal de várias marcas, mas eu tenho pra mim que talvez você nunca tenha visto um celular que dobra que nem esse daqui que a gente vai mostrar agora. Pelo menos não de perto. Esse que vocês estão vendo é o novo Huawei Mate XT, um celular que segundo a empresa dobra 3 vezes e fica com uma tela enorme de mais de 10 polegadas. É praticamente um tablet mesmo. Enfim, bora lá dar uma olhada de perto no novo Mate XT que foi anunciado há pouco tempo, tá? No comecinho do mês e já é conhecido como o primeiro celular com tela OLED 3-foldable. Mas é claro, né? Dá aquela moral pra gente. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá conhecer o aparelho de perto. Esse aparelho aqui foge bastante daqueles formatos em flip e fold que a gente já conhece muito bem, né? O principal destaque aqui é a tela gigante que chega até 10,2 polegadas quando tá totalmente aberta. Mas eu vou te falar, também impressiona a espessura dele quando ele tá aberto, são apenas 3,6 milímetros. Mas com isso tudo o peso dele é maior sim e chega em 298 gramas. E você pode usar ele com aquele formato comum de celular com uma tela de 6,4 polegadas ou então quando você dobra apenas uma vez, que aí sobe o tamanho da tela para 7,9 polegadas. A tecnologia por trás desse modelo aqui é algo que chama muita atenção. A tela dele de forma geral traz tecnologia LTPO e altíssima resolução. Ela varia de acordo com o formato e eu também achei que o vinco que fica no meio da tela não me pareceu tão perceptível assim. Por outro lado, com ele nas mãos é bem diferente fazer essas dobras de um jeito fácil, mas eu acho que é preciso um pouco mais de tempo pra se acostumar. A gente já viu um montão de conceitos por aí de celulares que podem dobrar a tela de várias formas e alguns até mesmo que a tela pode ficar enrolada. Só que no caso do Huawei Mate XT, esse é um celular que você pode comprar. Ou mais ou menos isso, porque ele é vendido somente na China e o preço não é nada baixo, tá? Ele vai de 2,8 mil a 3,4 mil dólares. Se a gente for converter isso pro real, desconsiderando todo tipo de imposto, isso passa dos 18 mil reais. Eu sei, é um preço absurdamente alto. Ele é sim mais caro do que um notebook ultra premium, por exemplo, mas a Huawei sabe disso. Tanto que o aparelho atinge um público-alvo que é bem nichado. Até agora, mais de 6 milhões de unidades do Mate XT já foram encomendadas. O design em geral desse novo Mate XT é algo que impressiona não só pelas dobradiças, mas também pelo acabamento em si e todos os detalhes. A traseira dele é texturizada com vegan letter e vem nas cores vermelho e preto, tudo com detalhes em dourado. O módulo de câmeras desse celular também é bastante imponente e vem com 3 sensores, além de foco a laser. As câmeras são de 50 megapixels na principal, que também traz abertura variável. Já as outras duas são de 12 megapixels cada, sendo uma telephoto com zoom ótico de 5,5x e uma outra de ângulo mais aberto. A bateria dele tem 5.600 mAh de capacidade no total e é dividida em três módulos bem fininhos. Por isso que o aparelho tem 3,6 milímetros de espessura, desconsiderando, é claro, o módulo das câmeras. Eu diria que aqui foi o que a Huawei colocou o que ela tem de melhor em tecnologia no mercado. O Mate XT pode ser usado basicamente como um tablet, seja para leitura, para acompanhar o mercado financeiro ou então até mesmo para apresentar projetos. Mas é claro, ele também é um celular comum, bem entre aspas. Então você consegue acessar as redes sociais, jogar, assistir a filmes e vídeos e muito mais. Mas uma boa vantagem que eu vejo nele talvez seja a multitarefa, já que você consegue dividir a tela para usar mais de um aplicativo ao mesmo tempo. O que mais me chamou a atenção nesse novo Huawei Mate XT não foi somente a tecnologia que permite dobrar o celular mais de uma vez. Isso por si só já é muito legal. Mas também eu destacaria aqui a capacidade da Huawei de colocar esse produto no mercado para vender, tá? A gente não está falando de um conceito, é um produto que as pessoas podem de fato comprar. Nós ainda não vimos muitos outros produtos desse tipo chegando ao mercado. E os formatos de flip e fold ainda são os mais convencionais por várias questões, como de preço e manufatura. Mas é claro, é sempre legal ver uma empresa apostando nessa diversificação. Mas a gente ainda está falando de um produto que é muito caro e eu acho pouquíssimo provável que ele chegue ao Brasil em um curto espaço de tempo. De qualquer forma, também foi muito interessante ver o Mate XT de perto. Eles até anunciaram um teclado físico como acessório para ele. Mas agora me conta aqui o que você achou do novo Huawei Mate XT, o celular que dobra três vezes, mas que na prática dobra somente duas vezes. Enfim, vamos trocar uma ideia sobre esse aparelho também, não esquece de comentar aqui embaixo, de deixar um like nesse vídeo. E se você não for um inscrito, por favor, né? Se inscreve aí no canal, a gente vai até Barcelona conhecer esse aparelho. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui e para mais detalhes da nossa cobertura do evento da Huawei, é só correr lá no tecmundo.com.br. Valeu, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho